o pessoal ovos de perua bora comer salzinho é a mesma coisa do outro a diferença é que ele é mais duro um pouquinho só isso tá vendo a casca nem nem coisa não é bem bem durinho nossa não só né eu acho que não fica preto sempre cozinha muito né é parte do tempo é mesmo coisa do outro bom bom nem vou jantar bom então E aí E aí E aí e ela na casa sobe o que ela tá tá botando aí eu tô aproveitando né e aí 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 e nós nós queira nós nossa senhora tá pôde velho Nossa senhora cresce grava não grava nossa senhora tá pôde mãe Nossa senhora Nossa senhora Nunca mais vou comer ovo Nunca mais vou comer ovo Minha boca tá puta Puta, puta, puta Não desejo isso pra ninguém Nem que meu pior inimigo Vou comer ovo com você Não vou estar rápido Vou comer ovo Vou comer ovo Vou comer ovo Vou comer ovo Não bora vomitar não Chupa o limãozinho que é bom Entendeu? Chupa o limãozinho que é bom Tá fedendo, fedendo, fedendo Aí é mole Deve ser Nutella Passar um ano sem comer ovo